Dizem que, quando estamos esperando a morte, tudo muda. Quem será aquela mulher? Ninguém sabe. Apareceu de repente. E mesmo uma santa. Vou ir cá para salvar a gente. Estou vendo? Entre as ondas do destino, surge uma história que vai desafiar as nossas vidas. Onde é que eu te posso voltar a ver? Temos um problema. Mas isto é o teu marido? Brevemente, Neseque. Senhora do Mar. Um milagre da natureza.